A Escola do Legislativo realizou, na tarde desta quinta-feira, o quarto encontro do curso A Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para a Administração. O curso tem como objetivo compreender o domínio conceitual dos termos da tecnologia da informação e a interação com o direito digital, uma realidade que atualmente implica inúmeros desafios relacionados ao regulamento e à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso já é algo que está acontecendo em diversos países do mundo e isso está atingindo o Brasil. Então, a modernização está fazendo com que a administração pública adote novas tecnologias e tal. A gente tem agora um cenário que cada ente, na verdade, público que vai adotar essas tecnologias faça uma regulação mínima sobre essas tecnologias. De acordo com o professor Sérgio Pauzeiro, os dados pessoais são um ativo na era digital e a captação e utilização desses dados são fundamentais para o crescimento de uma empresa. Sérgio destacou também os cuidados que se deve tomar e como proteger os dados pessoais. A nível de informação institucional, empresarial, um dos assuntos mais importantes para tomar decisão são os dados. Então, decide melhor quem tem mais informação, por exemplo. Então, a empresa que também quer agregar maior valor ao seu produto, ela tem que conhecer o seu consumidor. Então, essa informação agora está sendo mapeada pela tecnologia. As questões que envolvem alto risco, por exemplo, na RGPD, obrigam as empresas a fazer relatórios regulares para o antirregulador e para quem é titular de dados. Nossa legislação já não coloca essa obrigatoriedade tão grande. O que pode fazer, segundo o artigo 20, o indivíduo para se proteger é exigir esses relatórios para aqueles que lhe fornecer o dado. Às vezes, o cara não conhece muito bem esse direito dele também. O curso terá mais dois encontros no mês de outubro. No dia 13, o tema é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados de Direito do Consumidor. No dia 20, última aula, o assunto será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Autoridade Nacional de Proteção de Dados